Check-up no rádio. Torcedor do Internacional, né? E tirou logo onda ontem. Claro, uma brincadeira sadia. Um abraço pra ele, Gaúcho. Sempre na escuta aqui do nosso Panorama 90. Esse doutor Belizio, eu acho que a primeira notícia que você queria hoje dar pros ouvintes era que o VP caiu, mas ainda não caiu, né? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom dia, Marcos. É, mas, assim, não sou daquele tipo de torcedor que torce pra o time perder, pra ter sua razão, sua opinião confirmada e cair treinador. Quero é que o Flamengo ganhe com o VP ou sem VP, mas, na verdade, não deu certo, né? O treinador vai trocar agora, se Deus quiser. Tá vindo aí um grande personagem, Tomara. Quem vier, vai dar certo o restante. Mas o nosso assunto aqui não é Flamengo nem Vitor Pereira, é realmente saúde do idoso, né? Nessa época de chuva, nessas mudanças climáticas, né? Ar-condicionado, você sai do carro, da casa, o idoso vai pro sol, enfrenta troca de temperaturas, traz muito prejuízo pra saúde do idoso? Traz, é um risco maior, né? O período de chuva traz consigo muita alegria pro sertanejo, aqui na nossa região, mas ele traz alguns riscos pra saúde das pessoas em geral, principalmente daquele público mais vulnerável, que são os idosos, principalmente os idosos frágeis, né? Então, esse período, não só em virtude da troca do tempo que muda, mas também da água que corre levando vírus pra contaminar alimentos, contaminar água, contaminar várias outras formas da gente ter infecções, mas existe esse risco e a gente deve orientar a população nesse sentido de que os idosos estão também em risco de terem alergia, alergia não, é resfriado, gripe, pneumonia, nesse período agora muita diarreia, né? Virose intestinal, náuseas, vômitos e alguns sintomas que muitas vezes denotam que aquele idoso tá com alguma infecção desse período de chuvas e, no primeiro momento, a família não entende como infecção, porque são sintomas relacionados a outros aparelhos, outros órgãos, como, por exemplo, a confusão mental. Então, é importante alertar a população que idoso, ele faz delírio, delírio, né? Ele faz uma confusão mental, eu sempre digo que o delírio é a febre do idoso, antes da febre. Então, aquele idoso que tava no seu estado mental normal e, de uma hora pra outra, ele entrou em confusão mental, ele começou a ficar agitado ou muito sonolento ou não falar, um discurso organizado, ter delírio, esse pode ser um sintoma que o idoso pode estar com alguma infecção dessas que eu falei, seja intestinal, seja respiratória, seja urinária, ele pode abrir o quadro com a confusão mental. Então, um sinal de alerta pra infecções em pacientes idosos é a confusão mental. Ele delirar de uma hora pra outra. Não é aquele paciente, ah, ele tem Alzheimer e hoje ele tá mais agitado, ele tá menos agitado. Não, é aquele que pode ter, sim, Alzheimer e ele piorou abruptamente numa confusão mental. Ou mesmo ele ser um idoso que não tem diagnóstico de Alzheimer e de uma hora pra outra família estranhar que ele tá entrando em parafuso, ele tá, eles dizem, não tá dizendo nada com nada, tá meio desorientado. Então, isso pode ser, sim, um sinal de que ele tem uma infecção, está em confusão mental. Outro sinal pouco alertado pelas famílias e eles abrem quadro muitas vezes com uma queda, deve ser atentado. Quando o idoso cai, a gente geralmente se preocupa muito com se ele se arranhou, se ele quebrou algum osso, se ele teve alguma consequência maior do trauma da queda. Lógico, isso é importante. Mas a gente deve também prestar atenção o que fez ele levar. E muitas vezes o evento queda é um evento sentinela. É um evento que tá alertando que aquele idoso tá abrindo um quadro, por exemplo, infeccioso. Ele fica com o equilíbrio alterado muito visivelmente. Eles dizem, quando ele fica em pé, as pernas ficam tremendo. E ele não era assim ontem. E não tem nenhum sinal ainda de infecção. Às vezes o médico da urgência nem suspeita da hipótese, porque não. Ele caiu. Vamos prestar atenção aqui nas escoriações, ver se não tem nenhuma fratura, alguma coisa. E esquece o porquê que ele caiu. Então, infecção pode ter nos idosos, no espéria e febre mais uma vez. Ele entrou em confusão mental. Ou ele sofreu uma queda, pode ser sim a abertura de um quadro de infecção. Não é que todas as quedas sejam por causa disso. Mas nesse período, além do risco da água facilitar eles escorregarem e caírem, existe a atenção para que nas quedas se observe se ele não vinha dando indício. Ou se ele depois da queda ele não abriu um quadro de tosse, uma diarreia, uma febre, alguma coisa que a gente possa alertar. Porque ele pode ter se dado uma queda sem muita repercussão. Eu digo do trauma, da pancada, mas que tem uma repercussão infecciosa. E às vezes a gente perde o paciente porque não atentou para isso. Canaliza todas as energias nas quedas. Um terceiro sintoma que eu selecionei para a gente atentar as famílias é a perda de apetite. Então, o idoso que começa a perder o apetite abruptamente, de uma hora para outra, ele deve ser investigado para a abertura de um quadro infeccioso. Então, ele começou com fastio. Eles dizem que de uma hora para outra não quer comer mais. E daqui a uns dias ele abre o quadro de febre, de tosse, ou de diarreia, ou de vômitos. Então, família que tem paciente idoso, ou próprio paciente idoso, ele deve estar atento a sinais que não são clássicos de infecção. Porque no adulto jovem já aparece a febre, o nariz escorre, já tem uma diarreia antes mesmo de aparecer outros sintomas. Como o idoso tem uma imunidade um pouco diferente, quando ele envelhece, o sistema imunológico dele, o sistema de defesa dele envelhece também, e ele responde de maneira diferente do adulto jovem, então a gente deve estar atento para esses sintomas que podem marcar o início de uma infecção. Não só aqueles sintomas clássicos que a gente já conhece. Confusão mental, queda e apetite. E eu digo isso, Marcos, não só para a gente identificar, ficar atento, e direcionar cuidados nesses pacientes para que eles evitem progredir para uma situação mais grave, como por exemplo, internar por uma infecção generalizada, ou ter uma fratura, e assim por diante, e assim por diante, mas que as famílias prestem a atenção de levar ele para assistência médica. Não ficar esperando, como no adulto jovem, não, é uma virose, vou tomar aqui um remédio para um lambedor, um chá, ou vou na farmácia e compro uma vitamina, um antigripal. Não, esse paciente é mais vulnerável a qualquer intervenção, é mais vulnerável, mas a qualquer intervenção, ou a qualquer falta de intervenção, a omissão também. Então, é levar ele no serviço de saúde, para que ele possa, nada de dar antigripal, os antigripais, a maioria deles tem medicamentos que facilitam quedas, que deixam o idoso com desequilíbrio, o idoso que muitas vezes já toma muitos medicamentos, qualquer medicamento pode fazer interação com esses que ele já toma, e atrapalhar o funcionamento, assim vamos dizer, a eficácia e a segurança desses medicamentos, então evitar a automedicação, evitar perder tempo, eles podem estar ali num grau de desidratação, e precisam ser hidratados, precisam tomar uma intervenção, muito mesmo antes da infecção, assim, ser descoberta. É muito comum no pronto-socorro, chegar o idoso, ele está dormindo demais, ou ele desmaiou, ou ele caiu, e quando solicita o exame, o médico diz, é uma infecção, a família às vezes fica surpresa, não, isso aqui está sendo infecção, então não perder tempo, ficar atento com esses sintomas, e muitas vezes é a oportunidade que aquele idoso que não quer ir para médico, não quer ter um acompanhamento da sua saúde, é a oportunidade que a família tem de levá-lo ao posto de saúde, à unidade básica, ou mesmo a um consultório, ou mesmo a um serviço de saúde de maior complexidade. Muitas vezes a gente pega eles, na primeira vez, assim, eu digo pega, porque eles nunca querem, principalmente idosos do sexo masculino, nessa oportunidade para a gente estabilizar, e depois seguir o acompanhamento de exames preventivos, preventivos, acompanhar as doenças que ele possivelmente venha a ter, e gerenciar esse idoso a médio e longo prazo. A campanha de vacinação contra a gripe, ele protege, traz muitos benefícios para o idoso? Marcos, eu sempre digo que a vacina foi uma das maiores invenções da humanidade, foi uma das maiores feitos de impacto na diminuição de mortalidade. A gente hoje vive 90, 100 anos, não é só porque a medicina evoluiu, não é só por isso ou por aquilo. A vacina tem um importante impacto nisso aí, ela contribuiu bastante para as pessoas viverem mais. Você veja que poliomielite, sarampo, várias doenças foram erradicadas com a vacina. E a vacina da gripe não é diferente, ela também diminui o risco, por exemplo, de paciente ter infarto. Olha só como já existe evidência de que ser vacinado para influência diminui em 30% do paciente ter doenças cardiovasculares agudas. Então, a vacina, ela protege não é só da gripe, não. Eu sempre digo que ela protege de uma maneira em geral. Ela diminui risco de demência, ela diminui internação. O idoso, quando interna, nem que seja por uma gripe, ele geralmente não sai da mesma forma que ele entrou, ele sai mais dependente. Inclusive, muitas vezes, a gente não consegue recuperar aquele estágio prévio a uma internação. O idoso, quando gripe, ele descompensa outras doenças que ele, porventura, já tenha. Como, por exemplo, ele tem uma insuficiência cardíaca, gripou, a insuficiência cardíaca descompensou. Os órgãos dele estão funcionando todos no limite. Qualquer alteração, ele descompensa. Sobe o diabetes, ou baixa a pressão, ou sobe a pressão. Então, as doenças que ele já tinha, elas podem descompensar. Então, não ter gripe é importante nesse sentido. Não ter gripe é importante também para que ele não tenha a própria pneumonia. A gripe abre as portas, deixa tudo pronto para que a bactéria leve pneumonia. Então, a vacina da gripe, ela é uma vacina extremamente importante nesse período de chuvas, nesse período antes do inverno, para que a gente possa diminuir a mortalidade nos idosos. Para que a gente possa evitar que eles descompensam todas as doenças, para que ele não tenha que estar internando, ele evite de ter a pneumonia, que ele evite de ter complicações que uma simples gripe pode trazer no paciente idoso. Então, tem que vacinar todo ano contra a influenza e todas as outras vacinas. Aproveita para ver, dá uma checada no cartão de vacinas desse paciente idoso. Acabar com esse mito de que vacina contra a gripe traz prejuízo para o idoso. Isso está acabando, está diminuindo, né? Depois da Covid, você veja que durante o período de Covid, a quantidade de pessoas idosas que se vacinaram foi quase 100%. Isso foi recorde, né? Geralmente, 70%, 80%, não tenho esses dados tão precisamente, mas era bem menos. E aí, todo mundo viu que precisava de tomar vacina, e muitas vezes ia tomar a vacina da Covid, aproveitava e já vacinava para a influência, perdia o medo em geral, porque são muito poucas as contraindicações, aquele mito de que, não, tomar vacina e adoecer, aquilo não existe, porque o vírus é inativado, é um vírus morto, assim, vamos dizer, se considerarmos que vírus tem vida. É um vírus morto, ele não tem como causar gripe. Aquela, ele provavelmente teve, ele diz uma reação, ele tinha alguma, ele estava tocado, assim, já por alguma outra virose, por algum outro vírus de um resfriado, e durante, e quando tomou a vacina, aquele vírus fez os sintomas. E coincidentemente, no período da vacina, que é esse período que todo mundo tem muita gripe, a culpa vai para a vacina, ia para a vacina. Então, são mitos e mitos. Minha avó, tem 96 anos, está se recuperando de uma infecção intestinal e terminando o antibiótico, ciprofloxacino, é isso? Ciprofloxacino. Ela pode tomar a vacina da influenza? Não. Nesse período de doenças agudas, é bom a gente aguardar o paciente, ela ainda está na vigência do antibiótico. Então, espera dar uma melhorada, espera dar uma recuperada, leva para uma avaliação e aí toma a vacina. Mas, muito provavelmente, na próxima semana, ela deve estar com o seu sistema imune restabelecido, pronto para receber a vacina. Porque se a gente faz a vacina em um paciente que está doente, está precisando do seu sistema imunológico, das suas defesas para combater uma infecção, a gente pode não ter a mesma eficácia de outrora, se o paciente não estiver doente. Então, espera melhorar. Não só uma infecção intestinal, mas se ele estiver cometido de uma gripe, de qualquer outra doença, é bom consultar alguém da saúde, o próprio vacinador, o enfermeiro, o médico da unidade, ou se o médico de confiança se pode tomar a vacina naquele período. Quando o idoso toma insulina duas vezes por dia, qual melhor horário pela manhã e à noite? Tem que tomar em jejum? Não, é assim. Insulina, a gente faz, se for a NPH, que necessita tomar duas vezes ao dia, pela manhã, essa questão de ser em jejum é muito complicada, porque o paciente às vezes toma a insulina, faz a insulina, e aí ele vai escovar os dentes, ele vai fazer alguma coisa e não se alimenta. Eu sempre digo às famílias, olha, tente tomar a insulina sentado na mesa do café da manhã, não precisa ser em jejum, não. E a da noite, essa é que a gente tem medo, que o paciente pode tomar a insulina e pegar no sono, não se alimentar. Então, quem toma insulina não pode ficar em jejum muito tempo. Então, eu digo, eu faço a mesma coisa, tome, jante primeiro e tome a insulina. Evitar esticar muito o horário, o intervalo entre elas deve ser de 12 horas, você toma de 7 da manhã, procura jantar ali próximo às 7 da noite. Então, evitar tomar insulina e ficar muito tempo em jejum. Então, algumas estratégias a gente utiliza para minimizar esse risco. O idoso é muito sensível à hipoglicemia, à queda da insulina. Então, se baixa, ele pode perder a consciência, suar frio, cair e bater no hospital. Então, o horário é ali o mais próximo possível da refeição. Doutor Belizio, obrigado por sua participação. Nós vamos aqui dar o gostinho aqui aos antes para estar fazendo aqui piadinhas com o nosso Flamengo. O assunto agora é qual treinador vai vir. É, já passou. O que é má fase, quem vive de passado é museu, né? A maioria desses aí também não tem muito o que comemorar, não. Algo mais a acrescentar, pode ficar à vontade. Não, eu que agradeço mais uma vez, Marcos, e até a próxima terça-feira, se Deus quiser. Sete horas, trinta e dois minutos.